Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar este pano de prato Um pano todo branco, sem desenho, com este barradinho Fácil, rápido e econômico Eu fiz aqui nas duas partes do meu pano, na parte de baixo e na parte de cima Então eu dobrei aqui o pano para eu poder mostrar As duas partes dele com este barradinho E este barradinho dá para fazer vários panos com ele no dia Quem gostar deste pano com este barradinho É só aguardar o próximo vídeo Que eu vou fazer o passo a passo dele Então ainda hoje eu vou fazer o passo a passo deste barradinho Que eu fiz aqui no meu pano Deixa eu pegar aqui o pano todo para mostrar Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha E até o próximo, que vai ser do passo a passo deste barradinho Até o próximo vídeo E até o próximo, que vai ser do passo a passo